Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui Eu trouxe pra vocês mais um tutorial de maquiagem Mas só que dessa vez pra festa junina Eu espero que vocês gostem, gostaram do like por ficar sabendo Não se esqueçam de se inscrever no canal E se você quiser conferir como é que eu fiz essa maquiagem bem básica Pra festa junina, está gostando do vídeo E vem comigo! Você é linda Você é tão linda Você é linda Tô carente e querendo te ver Você é linda Na essência de quem é você Você é linda Parece um sonho bom de tão linda Resposta de oração Você é linda É loucura e cura e pura emoção Você é linda Parece um sonho bom de tão linda Resposta de oração Você é linda É loucura e cura e pura Loucura e cura e pura emoção Você é linda Linda, linda, linda Você é linda Muito mais do que se possa ver Você é linda Você é linda Você é linda Parece um sonho bom de tão linda Resposta de oração Você é linda É loucura e cura e pura emoção Você é linda Parece um sonho bom de tão linda Linda, linda Você é linda Você é linda É loucura e cura e pura Loucura e cura e pura emoção Você é linda Linda, linda Linda, linda, linda Linda, linda, linda Linda, linda Linda, linda Linda, linda What a minute Come on Be back Come on Like So I said no, no, no It was supposed to be my pants I killed you or did you die to me I killed a lone one, two, three, four champions I can't believe you're trolling No, it was supposed to be my pants I killed you or did you die to me I killed a lone one, two, three, four champions I can't believe you're trolling 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 Come on I can't believe you're trolling I can't believe you're trolling I can't believe you're trolling